Eu sou a Tati Eu sou a Adri E nós somos do canal Mala de Férias Seguindo essa rua principal do centro de Penedo Você vai seguir sempre em frente E você vai encontrar as placas Pra Cachoeira das Três Cachoeiras Passou o hotel Fazendinha Segue em frente A gente fica pertinho da pousada Dona Rosa É só seguir mais alguns metros E você já vai chegar na Três Cachoeiras Chegamos aqui na Três Cachoeiras A gente tem estacionamento, tá pessoal? A gente vai ver quanto é que é Pra falar pra vocês Você gosta de cachoeira Mas não gosta de andar muito? Aqui é o lugar perfeito pra você É três em um São três cachoeiras e uma só Se chama Três Cachoeiras Porque ela tem três quedas Incríveis É uma cachoeira linda Que tem três quedas Uma Duas E a terceira fica lá embaixo Hoje tá frio A gente não tá com coragem de entrar Mas no dia do sol É perfeito Continua assistindo o nosso vídeo até o final Porque nós vamos falar o preço das atrações E tem muita cachoeira ainda, hein? Chegando agora na Cachoeira da Três Macias Aliás O caminho bem O chão bem É um chão de terra, tá pessoal? Batida Mas dá pra vir com o carro baixo Assim que a gente chegou aqui na plaquinha Que a gente viu Que é uma trilhazinha de um minuto Pra Cachoeira das Três Bacias A gente veio subindo um pouquinho pela trilha E encontrou Aquelas três quedas ali E a gente vai terminar de subir Tem um ponto pra estacionar o carro E você seguir reto Se você quer vir direto As três quedas da bacia Você é só seguir reto Essa trilhazinha aqui E você vai dar de cara aqui Nessa entrada É nessa entrada aqui que vamos dar o início As três quedas da bacia Tá, pessoal? As três quedas da bacia Tatiane já tá logo ali, ó Aposta Tem uma galera aí que tá caindo Mas o tempo tá bem fechado hoje É bem bonito o lugar É um pouco mais afastado do centro Essa cachoeira Vale super a pena Vale super a pena vir visitar Aí começa a queda das Três Bacias Uma água bem cristalina Com suas águas claras As águas do Poço das Esmeraldas Atraem milhares de turistas até Penedo Isso já é de se esperar Porque a beleza do lugar É realmente incrível Chegando aqui Na Cachoeira de Deus Esse é o acesso da Cachoeira de Deus Vamos ver se é uma de Deus Não tem muita informação de placa, tá? Mas o acesso tem como vir pro seu próprio carro A gente tá dando início a uma trilhazinha aqui De cinco minutinhos até a Cachoeira de Deus Já estacionamos o carro Você pode vir com o seu carro particular, tá bom? Mas o pessoal aqui aluga bugre Antes da pandemia tinha lugar de quadriciclo também A gente até fez esse passeio aqui Só que por conta da pandemia O quadriciclo foi suspenso Porque tem uso de capacete E as pessoas manipulam Os manetes do quadriciclo Então, pra evitar A proliferação da doença Eles acabaram com o passeio de quadriciclo Mas tem o passeio de bugre ainda E eles passam por todas as cachoeiras aqui As principais cachoeiras de Penedo Fica aí a dica Tem algumas cachoeiras que o acesso é mais complicado E só dá pra ir de 4x4 E aqui também tem aluguel de 4x4, tá? Agora eu vou passar pra vocês o valor do bugre É R$ 130,00 o casal E para nos principais pontos Cachoeira de Deus Poço das Esmeraldas E a Cachoeira de Três Poços Além do Mirante Vamos começar a descida aqui na Cachoeira de Deus É bem íngreme, tá? Tomar bastante cuidado Porque a pedra tá bem escorregadia Na época de chuva Mas dá pra fazer a caminhada Cachoeira de Deus É a mais bonita queda d'água de Penedo Tem 15 metros de altura E um excelente poço para mergulho 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 Obrigado.